Bom, mais um tutorial para vocês. Para quem tem algum smartphone Samsung, eu vou ensinar como você faz para utilizar o multitarefa na TouchWiz. Você vem na central de notificações, você desce. Se você tiver com a opção multijanela, já aqui nessa primeira página, você desce só com um dedo. Se não, você desce com os seus dedos e ativa o multijanela. Vai aparecer essa barra aqui com os aplicativos que suportam o multijanela. Você pode usar, por exemplo, eu quero o Facebook, eu vou, seleciono ele e jogo para a tela, o Messenger. Mas eu quero também uma calculadora, eu posso utilizar ele em cima do Messenger, posso ampliar ele. E uma dica também, nesses aplicativos você pode vir bem no canto e descer o dedo, e deslizar para a diagonal, que ele já vai para o multitarefa. Vou fazer isso com o Face aqui. Às vezes ele é meio chatinho para vir, mas você pode vir bem no canto que ele vai. Deixa eu voltar aqui de novo. Vou para o YouTube. Quero o YouTube, eu vou, desço, escolho o tamanho da janela que eu quero, tamanho mínimo. Isso é bom para o YouTube, caso você queira assistir algum vídeo, mas queira também estar navegando na internet. Você pode navegar na internet, enquanto estou tocando a música aqui no YouTube. Não vai atrapalhar de maneira nenhuma. Algumas vezes no teclado, quando você tem que digitar, você tem que subir aqui para poder digitar. Mas, para você fazer o multitarefa aqui, é bem simples, bem fácil. Olha só. Dois janelas aqui. Estou com três janelas abertas aqui. Vou sair aqui. É bem prático. E você pode minimizar também, porque ele cria esses ícones aqui. Você pode colocar em qualquer lugar da tela aqui. É bem prático, bem fácil de usar. Você pode usar vários aplicativos ao mesmo tempo. Que não vai dar nenhum problema. É isso. Venho com mais tutoriais depois. Valeu. Vamos lá. Vamos lá.